De dois guardas municipais, sem razão absolutamente nenhuma, sendo que um deles tem uma doença degenerativa muito grave, Odane. O que que pensa uma pessoa dessa, hein? Olha, Paulo, de forma informal, conversando com o advogado desse rapaz, porque ele está aqui na delegacia de São José dos Pinhais, já está com o advogado, com familiares aqui no local, inclusive, o advogado disse que foi uma brincadeira sem graça. Bom, de todo jeito, ele acabou realmente desonrando e falando mal de dois guardas municipais, duas pessoas da lei, que estavam trabalhando, pararam no momento de descanso para almoçar, e foi isso que ele fez. Eu estou aqui ao meu lado com o secretário de Segurança Pública aqui de São José dos Pinhais, o Ricardo Cuxi. Secretário, a guarda municipal, de imediato, assim que soube da situação, já foi adiante. Boa noite, Daniela. É isso mesmo. Nós, o lapso de tempo, desde que nós soubemos, através das redes sociais, que era o tempo que a equipe estava saindo do restaurante, até o tempo de identificar onde ele trabalhava, que inclusive está no Instagram dele, ele mesmo que postou lá, nós fomos lá e efetuamos essa detenção em flagrante pelo crime de injúria. Não se trata, como o advogado falou, de brincadeira. Para ele é uma brincadeira, para a lei é um crime. Antes da gente continuar, só vamos relembrar esse caso. Vamos assistir esse trechinho, você que de repente está ligando no Cidade Alerta nesse momento, vamos assistir esse trecho, que o próprio homem, que é um lutador de jiu-jitsu, inclusive, teria feito as próprias imagens e postado no Instagram pessoal dele. Vamos ver. Gente, eu estou incrédulo. É incrédulo ou não? Estou uma dúvida de condição aqui no restaurante que eu estou, que eles devem salvar a humanidade. Não é possível. Estamos salvos. O cara tem 80 anos. Foi mancandinho para pegar a comida. E a mulher foi... Ah, vamos... Veja então, Paulo, ele acaba diminuindo essas duas pessoas da lei, esses dois homens da lei, um homem e uma mulher da lei aqui de São José dos Pinhais. A gente sabe que a guarda municipal aqui é bastante atuante. E um desses agentes da guarda municipal, inclusive, ele tem uma doença degenerativa. E por isso ele tem essa imagem de pessoa mais velha. Mas ele não é. E está apto, obviamente, para fazer o serviço, para atuar como guarda municipal. É concursado. Já tem tempo de casa, inclusive. Não é, secretário? Isso também deixou a todos muito revoltados? Sim, Dani. Se trata de dois excelentes profissionais. Entendeu? Os dois, ambos da primeira turma, extremamente capacitados, formados. E mesmo que não fosse. Mas, ao contrário, são funcionários exemplares da prefeitura municipal. E a questão física não quer dizer absolutamente nada. Amanhã, se eles fizerem qualquer teste da guarda, passarão, como sempre passam, há 15 anos, anualmente fazendo. E o que se tratou ali foi um crime de injúria contra o servidor público. Simplesmente porque esse cidadão acredita que uma pessoa com o biotipo X ou Y não é do mesmo biotipo dele, que é o do lutador. Só que a guarda se enganou. O guarda municipal trabalha firme, trabalha dentro da lei, e ele, sim, cometeu um crime. E o lapso de tempo de meia hora da situação nos deixou fazer essa detenção em flagrante, que não seria diferente. Trouxemos à justiça, o delegado recebeu, inclusive está sendo ouvido agora, o que sirva de lição, né? Brincadeira para uns, pode ser para ele, mas para nós foi um crime, e um crime gravíssimo, inadmissível. Inclusive, Paulo, nós já temos acesso ao momento em que foi feita a voz de prisão, o momento em que ele foi detido e encaminhado aqui para a sede da Delegacia de Polícia Civil de São José dos Pinhais. Vamos acompanhar esse momento. Ó, a gente percebe, então, né, Paulo, o momento em que ele acaba sendo detido. Como o secretário nos disse, foi um lapso temporal de 30 minutos do momento que ele postou o vídeo até o momento que já chegaram na empresa e efetuaram a prisão dele. Prisão, sim, nesse primeiro momento, prisão em flagrante, porque, como foi dito, ele cometeu um crime, ele cometeu um crime contra a honra desses dois agentes da Guarda Municipal de São José dos Pinhais, que são pessoas que já, como o secretário disse, estão desde a primeira turma, então são agentes experientes, que são aptos, sim, muito capazes a fazer o trabalho, e como estava comentando até aqui com o secretário, Paulo, se acontecesse um assalto, qualquer situação de perigo ali, eram justamente esses dois agentes que iriam defender todas aquelas pessoas que estavam no restaurante naquele momento, né, secretário? justamente, gostam da capacidade física 100%, gostam da capacidade psicológica, inclusive para o Guarda Municipal portar uma arma. Ele passa anualmente por um teste psicológico, são duas pessoas muito queridas dentro da Guarda, muito queridas dentro da cidade, principalmente o Guarda Masculino, mora na área rural, é um grande líder comunitário, e vale lembrar, Paulo e Daniela, que a comunidade inteira de São José está indignada, eu estou recebendo, inclusive a denúncia entrou via rede social, eles estão aqui passando toda a solidariedade aos nossos guardas, que são guardas muito bons, são profissionais excelentes, que trabalham diuturnamente, inclusive para salvar a vida igual a desse cidadão, há 16 anos aqui na nossa cidade, e não iremos admitir, vai ter a esfera cível, e eu quero deixar bem claro aqui, a Guarda Municipal vai apoiar esses dois profissionais, como nunca seria diferente isso aí, até o fim, tanto na questão criminal, quanto na questão cível. Paulo? Obrigado a Dani pelas informações, o cidadão ali diz que ele era incrédulo, você sabe o que é incrédulo? incrédulo é quando você não acredita naquilo, ele não acreditou que dois guardas municipais, um de cabelinho branco, e uma um pouquinho gorda, que ele pudessem ser guardas municipais, aí ele tira sapo, se uma, usa a imagem deles, e posta. E fique o exemplo pra você, viu, que gosta de tirar sarro das pessoas, das pessoas nas redes sociais, chacota, palavrões, achar que não dá nada. Engraçado, toda a polícia prendeu e parecia outra pessoa, não parecia não? Aquela força, aquela arrogância, não, era brincadeirinha, brincadeirinha que vai lhe custar um processo por injúria, e os policiais que vão entrar com a ação por danos morais, e posso garantir a vocês, posso garantir a vocês pela minha experiência, jurídica, de que ele vai ser condenado a indenizar os dois guardas. Olha, você é uma vergonha, rapaz, você é uma vergonha. Daqui a pouquinho eu volto.